A terceirização já está aí instaurada de uma forma que pulverizou a classe trabalhadora e que causou grandes problemas do ponto de vista dos direitos dos trabalhadores. Eu fiz um levantamento para a cidade de São Paulo de algumas ocupações, por exemplo, analista técnico, operador de processamento de dados, advogado, economista, etc., que são contratados por uma prestadora de serviço, mas que trabalham dentro de uma indústria química de São Paulo. E comparei com o mesmo profissional que é efetivo da indústria. Qual foi a conclusão? O salário do trabalhador terceirizado, ele varia de 26% até 87%, que foi maior, em relação a um efetivo. A livre iniciativa está na Constituição, sim, mas a função social da empresa também. Porém, uma empresa sem empregados, sem trabalhadores, não cumpre a sua função social. Inclusive, isso pode ter repercussão na área tributária, na área previdenciária, na contratação de pessoas com deficiência. Porque hoje as empresas têm que contratar a partir de 100 empregados. Então, a opção da empresa é ela terceirizar para sócios da própria empresa, montar vários CNPJs diferentes, empresas completamente distintas. Terceiriza, eu não chego nos 100 empregados, não preciso contratar pessoas com deficiência. Jovens, aprendizes, mesma coisa. Se a gente admitir uma terceirização absoluta, super terceirização, a gente vai ter um prejuízo também na inclusão de aprendizes no mercado de trabalho. Quando você liga no call center, ele não vai falar, eu sou trabalhador da TEN. Ele vai falar, oi, aqui é da Vivo, oi, aqui é da Claro, oi, aqui é da TIN. Essa é uma conquista ideológica que vem com esse processo, que é fenomenal. As empresas, elas conseguiram externalizar e transferir a exploração para outras empresas. E conseguem manter na sua marca uma grife, uma aura de objetos de desejo para os seus consumidores, totalmente limpa, pura, nos seus escritórios de administração e de controle. A tentativa é justamente essa, dizer que uma coisa não tem a ver com a outra. E eu acho que o desafio que nós temos, tanto na academia quanto na luta sindical que vocês fazem, é justamente mostrar os vínculos entre essas duas coisas. Mostrar que não existe essa propaganda, todo esse serviço que é feito nos bancos, nas empresas de telecomunicações, sem chegar lá no fim da cadeia. Eu peguei quatro anos de todos os relatórios do Ministério do Trabalho, cruzei eles numa tabela, de cada dez resgates, dez situações nas quais o Ministério do Trabalho encontra trabalhadores em situação análoga de escravos, ilustrando aqui, dormindo em cima de fezes, passando fome, dentre outras situações. Como é que você explica que 90% dos resgates são com terceirizados? Qual a explicação lógica disso? Como é que isso se sustenta, se não com base no argumento de que existe uma estreita relação entre o trabalho análogo escravo e terceirização? O movimento sindical não tem condições hoje. A nossa base é dos trabalhadores diretamente contratados pelas empresas, como tem dito aqui. A nossa base, ainda que os trabalhadores terceirizados sejam da nossa base, da base dos nossos sindicatos, eles não se sentem representados pela nossa luta e nós não temos política de organização, de representação e de mobilização desses setores. Quem tem diálogo com esses setores são os movimentos populares. O MTST, 90% da base social do MTST é de trabalhadores precarizados. Então, para a gente fazer o enfrentamento a esse debate, nós temos que ter aliança estratégica com esses setores. O movimento sindical sozinho não vai conseguir derrotar esse processo. Então, tem que dialogar com o MST, tem que dialogar com o MTST, tem que dialogar com todas as organizações de sem teto que a gente sabe que tem por aí. Nós precisamos desenvolver política de organização, de mobilização e de representação desse setor da nossa classe que não tem. Isso significa abrir os nossos estatutos, os estatutos dos nossos sindicatos que estão transformados para incorporar esses setores, para associar esses setores, para mobilizar esses setores, para a gente buscar a representação desses setores. Precisa muito trabalho para esclarecer e as pessoas precisam se apropriar desse debate. Sabemos que, nesse momento, os trabalhadores têm feito uma resistência já muito grande, só que precisa aumentar essa resistência. E que, hoje, nós temos alguns aliados muito importantes, por exemplo, os juízes do trabalho. O que é preciso é a terceirização do jeito que está, tem que retroceder. Ou seja, não podemos mais compreender que os trabalhadores vigilantes, os trabalhadores de serviços, os tais terceirizados que aí estão, não sejam integrados à classe trabalhadora e que não sejam mais tratados na perspectiva de que são discriminados, de que recebem salários inferiores a todos os demais, que passam por um processo de invisibilidade que é destruidora da condição humana deles. Ou seja, a classe trabalhadora, em certo sentido, não se percebeu do quanto essa terceirização instaurada fez mal ao próprio seu conceito de classe. E é preciso resgatar esse conceito de classe nesse momento. É um momento de resistir, de agir e tentar evitar prejuízos ainda maiores. Então, a gente realmente incentiva que cada representante sindical continue ali na luta, tanto na esfera parlamentar como na esfera judicial, seja com ações civis públicas, as centrais como a Mixcuri, junto ao STF, porque realmente a gente está numa fase preocupante. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti